Bem-vindos a mais um vídeo de Golden Sun. No vídeo anterior, pegaram nossas estrelas elementais e agora só temos uma a pegar. Será que conseguiremos? Bem, vamos tentar. O caminho parece ser por aqui, mas não é. Por aqui eu não posso voltar, então, pelo jeito, eu tenho que ir para o outro lado para ver com eles. Deixa eu só checar aqui. Não tem nada. É o único jeito de ir por lá mesmo. Pela licença, estou passando. Oi? O resto é uma. Estão quase terminando. O que está fazendo? Nos traga a última joia. Meu irmão está vivo, mas... Por que ele não me contou mais cedo? Sinto muito todos vocês. Eu fui responsável por tudo isso. É, a culpa é tua. Se você quer salvá-los, você nos trará uma estrela elemental restante. Ah, tá bom. Para a minha frente. Não tem como sair. Droga. Tudo bem. Eu vou lá... Espera. Não. Não é por aqui, não. Oh, droga. Foi mal, galera. Peguei o caminho errado. Ah, é por aqui. Então... É naquele caminho mesmo que estava fechado aqui anteriormente. Eu não podia passar. Que era por aqui. É, não. O lado de baixo. O lado de baixo que desbloqueou aquela parte ali. Isso. Ah, bem que podia acontecer alguma coisa para trazer. Para atrapalhar eles. O que vai dar de errado agora? Nada. Não tem nada para levantar ali, então. Isaac colocou a estrela de meteor na bolsa... Estrela de meteor. Isaac colocou a estrela de Marte numa bolsa de meteor. Eu sabia que ia dar problema. Removeu os quatro elementos. É garantia de que ia dar problema. Não, problema? O que aconteceu? Não. De novo, não. A água se foi. Sem a energia das estrelas elementais, a câmera está entrando em colapso. Essa é a terrível retribuição da qual o pessoal da vila falava? Não! Isso deve ser mais do poder da alquimia! Devolve, criaturas! Parou? Puxa, acabou. Mas o que foi aquilo? O que é isso? Não! Oh! Um guardião? Aquela rocha está flutuando! Você sabe o que é, Isaac? Ah, não? Nem eu! Parece que alguém está usando a psia energia para levitá-la! Não é psia energia, não! Poderia ser! O grande sábio! O grande sábio! Hum! Semelhante poder! Incrível! Ou não! Ufa! Virou! Ah! Hã? Ah, o que é isso? Deve ser o guardião das estrelas elementais! Isso não me parece bom! Talvez devêssemos apenas escapar enquanto podemos! Mas nós precisamos da Estrela Marte! Não podemos deixá-la para trás! Eu concordo com o Félix! Não somos adversários para o guardião! A Estrela Marte vai ter que esperá-lo por outro dia! Enquanto Isaac e Garrett, vocês não podem apenas deixá-los aqui! Esqueça-os! Eles não conseguirão sair vivos! Mas, Saturus, há chance de que eles consigam sobreviver! Tudo é possível! Então, o que sugere que façamos? Levaremos essa Jena conosco! Se eles sobreviverem, irão querê-la de volta! E se querem-na... Se querem-na de volta, eles terão... Eles trarão a Estrela! Estou olhando mal, hein? Minha dicção está uma porcaria! De qualquer forma... Crayden deve vir conosco! Ele está conectado a tudo isso! Alex! Você está quebrando a nossa promessa! As condições mudaram desde que fizemos aquela promessa! Jena não é parte disso! Eu não deixarei machucá-la! Faça o que quiser comigo! Mas deixe a Jena ir! Sua bravura fala bem de você, férião homem! Mas você não pode ajudar a Jena agora! Se deixarmos Jena, ela certamente morrerá! É isso que você quer, Félix? Talvez devêssemos continuar isso em outro lugar, Félix! Félix! Por favor, podemos ir agora? Vamos nos apressar! Ei! Não empurre a minha irmã! O que você pensa que está falando? Vocês nos devem a sua vida! Menard! Mestre Crayden, é claro que você irá se juntar a nós! Isaac e Garrett, não morreram! Vai um por um! Não sei A estrela mate É uma pena que tenhamos que deixá-la Mas talvez a vejamos em breve Coloca essa estrela no lugar O guardião vai matar vocês Ou o templo todo vai cair e vai destruir todos vocês Eles tinham me escondendo na estátua Bem, eu diria que a situação ficou feia Jura? Eu nem percebi É um milagre, temos sobrevivido Diana e Kraden se foram Você acha que eles machucarão a Diana e o Kraden? Você não acha que eles machucarão a Diana e o Kraden? Acho Obrigado Mas, sinceramente, Diana e Kraden devem estar bem Ferex está com eles É, eu acho que eu vou ficar mais preocupado agora Cadê o guardião? Guardião? Isso é realmente terrível A gente pode parar de falar e meter o pé daqui? Temos um longo caminho a seguir se quisermos sair daqui Eita Estamos bem encrencados Sim Vamos sair daqui Se eu fosse você, devolvia a estrela logo antes que o guardião Ei, Isaac Isaac, estou aqui Vamos, temos que ir Olha para o seu lado Por que vocês estão parados aí? Esse lugar se tornou perigoso Ué Você que é perigoso Pera, o guardião está Ele está usando essa energia para manter o lugar seguro para a gente O vulcão entrará em breve em erupção Não posso impedir por muito tempo Caraca, ele vai se sacrificar para... Vocês devem deixar nesse lugar Costinho elementais Eles retornaram Mostre a estrela elemental Claro Devolva-a para sua bolsa As estrelas elementais estão Se movendo para longe daqui Sem o poder das estrelas elementais para contê-lo O magma flui... O magma flui livremente Novamente E essa é... E essa câmera está ruindo Pera Agora que eu percebi Construíram o templo dentro de um vulcão Genial Não haverá uma câmera para que as estrelas elementais retornem Ou... Isso é ruim O mundo ficará exposto à ameaça de alquimia Alquimia? Uma ameaça? Pode ser um perigos Pode ser um poder perigoso Se for mal usado Se as estrelas elementais Eles acenderem as chamas dos quatro faróis O poder será liberado Contanto que os quatro faróis permaneçam apagados Parece que ele não está conseguindo segurar por muito tempo Parece que ele não está conseguindo segurar por muito tempo O vulcão Está entrando em erupção Fugam! Agora! Mas como? Ah... Entendo Eu os ajudarei Ele se sacrificou Ele se sacrificou Ele se sacrificou Sim! Sim! Certo! Vamos sair daqui! Bora! Só vamos! Espero que não tenha nenhuma batalha aqui Imagina! Parou porque tem uma batalha Podia ter cortado o caminho ali Eu nem lembro mais como é que é o caminho Né! Deixa eu entrar aqui Dá licença Tem alguma coisa aqui? Eu sei que o mundo está em ruínas Mas... Eu quero verificar Ah! Tem nada não! Nada! Só uma câmera vazia mesmo Muito bem! Vamos sair daqui! Aquele baú eu já tinha pego Mas... Será que se eu voltar Ele vai ter alguma coisa de novo? Eu acho que se eu não tivesse vindo aqui Agora seria o melhor momento para eu ter vindo É... Tá vazio É... Provavelmente esse seria o melhor momento para eu ter vindo Caso eu não tivesse vindo antes Mas... Eu não me importo para a batalha Eu gosto de batalhar E aqui as batalhas são bem rápidas pelo que eu estou vendo Então não vale muito a pena Eita, ainda falta Vamos! Fuja! Caraca! Tem mais? Achei que estava no final Eu nem lembro mais como é que é o caminho Ah, tá! Lembrei! Pasou aqui Tranquilo Acho que depois desse Ainda tem mais um Exatamente Vamos correndo Nem pense em andando Vamos entrar na emoção do desespero Que corredor Uau! Que corredor longo! Ele era tão longo assim quando a gente veio Pode voltar É por aqui Por cima Na verdade eu fui para o lado todo contrário Mas tudo bem, eu consegui O importante é que eu consegui chegar aqui E saímos do templo Corre! 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 Como é que fazê-la? Hum! Imaginava Achei Achei que o Montelef estava inativo Ah! Meu neto! Estará Garrett a salvo nessa erupção? Oh! Eu não sei porque eu gostei da voz dele Vovó! Nós sequer sabemos se ele está lá em cima Mas! Mana! Alguém os viu junto aos seus amigos subindo ao Montelef Eles estavam por aqui enquanto estavam na minha feitia Isaac e Garrett foram à casa do Sr. Graydon Eles não disseram que estavam estudando alquimia? Sim, disseram Mas o que sei disso tem a ver O que isso tem a ver com a erupção? Ah... Vai dar um problema só a gente aqui Oh oh! É o vovô e os outros O que devemos fazer, Isaac? Devemos voltar? Nope! Espera! Voltar era para lá Achei que era voltar para cá Achei que era voltar para cá Errou Isaac! Estão a salvo Venham até aqui vocês dois Errou Não vai não Volta Volta Onde estavam? O que aconteceu? Não estavam Jenna e Graydon com vocês? Não, nunca nem vi O que quer dizer? Eles foram levados? É Isso tudo é tão complicado Isso tudo é tão complicado Precisaremos que nos contem exatamente o que aconteceu na montanha Venham para o santuário vocês dois Oh 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 Eles estão contando tudo É, foi o que aconteceu Guarda isso Eles vão achar que foi você que pegaram Quer dizer, foram vocês que pegaram, mas... É A gente não teve culpa, não A gente tentou fugir, mas... Engraçante coisa e desespero Foi isso que aconteceu Não tínhamos ideia O verdadeiro santuário O Pen, o Krayden A Tiana e o Krayden são prisioneiros? Não Eles foram levados contra a vontade Eu rindo Vocês acham que eles podem ser salvos? Não, caso perdido Então nossas esperanças estão com o Félix O que foi, grande curandeiro? Você está muito quieto É como se você estivesse a milhares de milhas daqui A pedra flutuante Aquela que apareceu diante do Isaac O que tem? Eu já vi antes Em meus sonhos Ah, já vi o guardião No meu olho elemental Ela apareceu novamente Vem agora E falou comigo Olho elemental? Você a viu agora? Deve ser o grande sábio Guardião das estrelas elementais Ele mesmo Ele me disse o que aconteceu a vocês No Santuário do Sol Então O que o grande sábio diz Acerca da erupção? Não tem jeito O vulcão irá destruir Vale? É, eu estou tentando Ele disse que está tentando Mas É Oi? É impossível parar a erupção agora Eu falei Vale será Vale ficar na salva O grande sábio vai impedir Que a lava chegue até nós Ele vai se sacrificar Não é mais fácil de falar tudo de uma vez, não? Apesar de que ele tem que ficar mexicano, né? Eu concordo Qual o grande problema, grande corandeiro? A vila vai ser destruída, não vai? Algo mais assustador do que a destruição de Vale Se apresenta adiante O que pode ser pior que a destruição de Vale? Um terrível poder Poder? As joias das estrelas elementais abrigam um grande poder Um adendo O Kyle The Runner Ele fez um excelente trabalho Estou impressionado Mas Algo que Eu entendo mais ou menos Então Uma dica que eu poderia dar pra ele Nisso aqui É que Esse espaço que ele colocou Entre as letras Ele poderia colocar Como caractere oculto Após ter colocado A última letra Assim O jogo ele ainda considera No script Ainda considera Como se tivesse realmente letras ali Como caracteres Nem letras Como caracteres utilizáveis Então Para o jogador Ficaria invisível Mas ali estaria alguma coisa E preencheria o número de caracteres Que o O jogo No script original Está programado para ter É coisa de programação Só pra Só pra ele ter mais ou menos uma noção Eu sei que ele nunca vai ver esse vídeo Mas É uma ideazinha Algumas palavras realmente Que ficam muito grandes Não cabem na Na barra Ele realmente Colocou embaixo Até que eu achei inteligente Mas outras Não precisava E vale Tem guardado Essas joias Os faróis elementais Vão liberar Esse poder Sobre o mundo Uma vez que o poder Da joia Seja liberado O mundo inteiro Vai O grande sábio Quer que recuperemos As joias Não quer? Esse mundo É nosso Para salvar Ou para destruir Nossa inércia Pode levar A sua destruição Que pena Não podemos esperar Por salvação Devemos nos salvar Por nós mesmos Então O que podemos fazer? É haver As estrelas elementais É o caminho É o caminho deles Apenas Você está sugerindo Que coloquemos O destino do mundo Nas vozes Isaac e Garrett Garrett é apenas Uma criança Você não espera Que ele suporta Tentar o fardo O grande sábio Falou Essa é a voz Essa é a voz dele Cada um de vocês Compartilha a responsabilidade Por isso Essa é a voz Que eu deveria fazer Para ele Agora Cada um de vocês Deve tomar Sua própria decisão Eu não sei o que fazer Isaac Você Eu não sei o que fazer Isaac Você decide Isaac Você irá aceitar A responsabilidade Pelo destino Do mundo? Descobriremos Nos vemos No próximo vídeo Tchau Tchau